O 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 Faz aThon a Televisão, que geral já tá ligado Foi o bonito rompo, ficou roubado E aí, vai, caralho? Bote do ron Nunca falha, nunca falha, falha na missão Só pra botar os fuzil pro outro Se liga nessa missão Esse é o bandido GD e o bandido Botão Passou a zona televisão Que geral já tá ligado Foi um bote do ron Que curou o brindado E aí, vai, caralho? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto